Fala galerinha do canal mais top do YouTube Arquivo TI e hoje estarei mostrando aqui para vocês uma segunda solução para você que está com dificuldade de logar no Instagram. Algumas pessoas conseguiram êxito com esse vídeo aqui, como é o caso dessa usuária que colocou aqui um obrigado me ajudou e outras não. O que eu tenho observado nos comentários é que muitas pessoas acabaram utilizando aplicativos para ganhar seguidores curtidas, enfim. O Instagram é muito rígido com essa questão, mas algumas pessoas estão fazendo um método que eu vou mostrar aqui agora e tem dado certo. Elas estão conseguindo burlar esse bloqueio ou até mesmo o bug que não estava permitindo que as pessoas se conectassem. E como funciona o arquivo TI? Tudo que você precisa fazer é logar na sua conta conta do Instagram por um navegador, seja no seu celular ou computador, não importa. Nós estaremos aqui utilizando o Chrome aqui no meu dispositivo. Estou utilizando um iPhone, mas a dica é válida para qualquer dispositivo. Você vai digitar aqui esta URL instagram.com e vai digitar aqui o seu nome de usuário. Seu nome de usuário e senha. Já estamos aqui logado neste perfil que a gente utiliza geralmente para teste. E o que você precisa fazer? Você vai clicar no ícone do seu perfil aqui no canto inferior à direita e você vai clicar em editar perfil. A primeira dica é, se você tem um e-mail, você tente trocar aqui o seu e-mail por outro. E você vai clicar em enviar. Ele aqui já diz que o e-mail está sendo usado por outra conta, mas você faz isso. Se o caso você tem um outro número de telefone também, você pode estar alterando este número de telefone aqui e clica em enviar para ele salvar essa informação. Depois você vai aqui em configurações, nessa catraquinha em cima da foto e vai alterar a sua senha. Você digita aqui a senha antiga, digita uma senha nova e digita a nova senha novamente e clica aí no botão aqui, alterar a senha. Vou estar fazendo aqui para mostrar a vocês. Prontinho. A senha foi alterada com sucesso. E agora o que você vai fazer? Você vai no seu aplicativo do Instagram e desinstala. De preferência, limpa o cache tudo direitinho, se você estiver utilizando o Android. E no iPhone, a gente tem um método aqui que também utilizamos para apagar o cache, que eu estarei deixando na descrição, caso você não tenha feito esse processo, para você tentar logar de novo. Então, a partir da que você realizar todas essas etapas, você vai logar com sua senha. Algumas pessoas aqui no canal fez esse processo e conseguiu êxito. E caso você queira, também temos um vídeo que estaremos deixando aqui o link na descrição, com a versão modificada do Instagram, que traz várias funções como o modo fantasma, ativar a verificação, aquele ticket azul que fica no perfil, copiar o texto das publicações de outras páginas, ocultar o visto, o lido do direct, enfim, uma série de funções. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês consigam resolver este problema. E deixa um comentário aqui embaixo se vocês conseguiram ou não, porque é muito importante para a gente estar trazendo vídeos com possíveis soluções. Ficamos por aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal.